Muita expectativa e esperamos muito a realização desse sínodo com esse grande tema do caminhar juntos. E de verdade, esse sínodo foi para nós e continua sendo um caminho que se abre para caminharmos juntos. E ao mesmo tempo, apresenta a nós como vida consagrada uma metodologia para escutar o outro, escutar a realidade com o olhar divino. Com o olhar em Jesus Cristo, centro da nossa vida consagrada e missionária, que nos impulsiona a nos colocar no caminhar sempre juntos. A realização desse sínodo traz para nós vida consagrada uma grande esperança. E nos abre caminhos também de esperança para sermos, junto às realidades de vulnerabilidade, um sinal de vida e de esperança. Mais do que tudo é essa capacidade, essa possibilidade de caminharmos juntos com as várias realidades nas diferentes periferias humanas. Em resposta ao Papa Francisco, que é sermos uma igreja em saída, andarmos em direção às periferias humanas e existenciais. E sermos sinais de vida e de esperança junto às diferentes realidades humanas. Eu acredito que a vida consagrada, mais do que nunca hoje, neste momento que estamos vivendo, de tantas mudanças, somos chamadas a caminharmos juntas, a somarmos esforços e iniciativas para os vários projetos missionários das nossas várias congregações. E a realização desta Assembleia Conjunta já é um sinal de esperança. Nós acreditamos que desde essa Assembleia, que já é uma resposta ao sínodo, nós queremos de verdade traçarmos caminhos e iniciativas conjuntas para podermos continuar respondendo com fidelidade aos vários carismas de serviço e de promoção à vida humana, de maneira especial à vida humana mais ameaçada. E construímos juntos caminhos de solidariedade e de paz.